Todos os dias e todas as noites Você está vivendo em meu pensamento Você é meu vício, número um Você é a causa do meu sofrimento E a todo instante no meu desabavo Eu fumo um cigarro para disfarçar Meu segundo vício é fumar bastante Pois é que aprendi no vazio da noite Você é culpada até por eu fumar Mas quando eu sinto que nenhum cigarro poderá dar conta Dessa saudade que no peito é tanta Daí eu bebo pelo que me fez Por sua culpa vai piorando esta minha vida Devagarinho me vi na bebida Que já é meu vício de número três Você é culpada de todos os meus erros Até você mesma é um grande vício Porque não a deixo, não a esqueço Você é a causa do meu sacrifício Muita gente fala que isto é fraqueza Eu até concordo Eu até concordo, mas fazer o quê? Resumindo tudo em poucas palavras Se tem os meus erros Se tem os meus erros é por sua causa Afinal estou Viciado em você Mas quando sinto que nenhum cigarro poderá dar conta Dessa saudade que no peito é tanta Daí eu bebo pelo que me fez Por sua culpa vai piorando esta minha vida Devagarinho me vi na bebida Que já é meu vício de número três 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 Tchau Tchau